Vai, vai, vai Vamos pra onde? Vamos pra onde você espalhar? Vamos ficar rogando Vai, vai, começa Tão por causa do DJ, vai Mas cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito a gente se amar Um gordinho teatro, meu comandante Vai lá, meu comandante, faz Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando o Tarcísio veio e cantou No Climazinho, no Climazinho, ó Mas cê tem meu WhatsApp Quando der a vontade Pois disse de saudade Pois disse de carente Oh, lembra da gente Me chama que eu vou Olha a nossa escola aqui, nossa escola aí A melhor do Brasil Não se abraçar, não se amar Os gordinhos da escola aqui, menino Mas só biscar Respeita a linha escola, viu? Que aí? A gente faz amor A gente faz amor Respeita a lágrima na voz do menino Toca o forral, menino, vai Respeita a orquestra do Chana Avião Chama E aí você vai não Vale, vale Eu vou E aí você vai não Quem é comandante complainant E aí você vai não Alô, E aí eu vou E aí eu vou E aí você vai não O que é eine detrober Tittire Respeita o gordinho E o ex gordinho O ex gordinho Onde eu chego lá Vai alguém não Vai tuh não vai Mas cê vai deixar, deixar na porta aberta para o nosso corpo A meia-noite doaria e pronto Aquele jeito pra gente se amar Foi na pegada do raqueiro Olha faz tempo E te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Mas eu sei, você tava carenta Oito já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Vai, comandas, comandas, comandas Para acertar em meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carenta Beija pro tutute O ruim da minha mente O ruim do celvano e todo mundo Feliz do tomada Tá a ele ia na Sonho de tomada Baixo do joelho Por na sua cama, a gente faz amor Olha, você tem, 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 olha, você tem meu ato, sabe, tanto Quando eu levantar de lado, tanto, é cara Olha aqui, que balancete, vai A gente chama, chama, vai Olha meu tacito Eu digo tudo, a barra da sala, a barreria, a barra Foi dentro do banheiro, embaixo do joelho Por na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Eita, comandante, vai espalhar Vai Respeito com a orquígia, respeito com a orquígia Não, dele é Linaldo, o homem que tem 42 deles Vai, Linaldo, chame Chebaxi, 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 chebaxi Foi mais, você tem meu ato, sabe, quando der vontade Fiz de saudade, fiz de carente Ou lembra da escola, que você vai lembrar da gente Gordiça a vender, viu Foi no sofá, na sala, no dia de amante Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Ó o balançado, o gordinho O gordinho é de campuçado, meu senhor Alô, Pauliana, alô, Pauliana E é pra tocar no paredão Alô, Enzo, cadê o Enzo? Cadê o Enzo? Conhecei em casa Pediu alô, viu O cheiro mesmo E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Esse vitinho vou cantar diferente Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então olha Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Comandante, olha na cara dela E diz assim Canta, comandante, vai! E eu te peço, então volta Te peço, então volta Bota, Cis Peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Chama! Chama! Olha que tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Eu não vou dormir enquanto não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo O homem tá de bota hoje, o homem tá de bota hoje E tem que usar a bota porque a gente tem que ser diferente, viu? Comvida não Eita! Bota, Cis Vai! Escoxa, Codugo Escoxa, Codugo Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Olha, vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Vitor Fernandes Chão de Arião O comandante, meu parceiro, o Tassísio do Acordeão Nova Ilha Chão de Arião Você é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz Meu pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Já no swing, já no swing, João Gomes É diferente, meus iguais Você é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz Meu pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu É o João Gomes Em nome de Top Rx Alô, Jalvão Guedes Alô, Salzinho, alô, Rui Você é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz Tchê, tchê Não tem quem no balanço, João Aí é o segredo da graça O João Gomes tá na voz Sucesso Respeita esse paredão Só jogador caro Frank Marocco Esquim Essa daqui eu não ouvi Brasil Eu ouvi mundo Vai bebê Rio de Janeiro Tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim DJ Me chama, me chama Porque eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Quando pega a faca e do avião Vitor Fernando, Rio Tarsísio, João Gomes, DJ E o comandante AQ Olha, tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Eu fui na espera da situação Já falei pra ela, é mais coração Porque eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar Me chama, me chama Eu vou correndo aí Me chama, me chama Eu vou correndo aí Te dar o meu amor Eu vou correndo aí Te dar o meu amor É no passinho dele Eita, essa é foda Deus pro meu coração Sem sorrir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sente de saudade Tô sem você Tô sem você Eu te vejo online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô com saudade Vem me fazer Para me sofrer É João Rocha na voz Meu compadre que o compostor Deve tá feliz da vida É João Rocha Eu te deixando e pensando em você É pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Por virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Vai, Vita Vai, Vita Vai, Vita Vai, Vita Vai, Vita Se eu não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vai, Vita Eu tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Vai, João Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Para me sofrer Oh, mulher Oh, oh, oh DJ Forró, o medão é macho Aí o chão Olha que tá vendo aí Ela já tá falando Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho Mas ela roda Cidade inteira Olha meu baby, Alanda Olha os dentinhos do DJ E ela despeja balada Já liga pra ficar comigo O meu jorginho é seu esquema preferido O que eu sou seu esquema preferido Vai dar pegada diferente do aquele É diferente do que eu sou seu esquema preferido Mais um A parede da parede da parede Vai 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 na pegada do avião É mais uma do DJ Ele já viu esse roxo É o vento apaixonado E o comandante E o comandante Fabinho Passa o acordeão João 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 DJ E o comandante Esquema Esquema Para o meu gordinho Solta a voz Esquema Por isso toda noite Eu vou ser velho Qual o lado de forró, menino? Fabinho O homem que quer tá chorando Fico na esperança de você brigar O louco de saudade O gordinho quer voltar E te amar E juro meu amor Só queria te amar Prometo a você Que nunca vou lhe enganar É só uma paz e ruim Você que já vai passar Esquema Mas eu já vi Que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo E corre pra mim Que dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Vem ter mais uma chance Eu te provar Vem, eu te quero E vim Quero você acabar Tô dentro dele Isso é tão profundo E o meu É Seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim É diferente É diferente Do vivaz Chega avião Tassi do acorde Que eu sou de hoje É o meu É o meu É o meu Que eu sou de ser Inferno É o meu Que eu sou de ser De ser Eu só queria voltar Te amar Eu juro mesmo, amor Eu só queria te amar Cometo pra você que nunca vou te ganar É só uma fase ruim O Tarsísio vai cantar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso ver Essa data é o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Não tem mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Ao profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Você me descerá Isso é meu profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Ele só vai na boa Por favor Quer cantar com dois, irmão? Dois Você não foi aí? Em nome da minha top eventos? Rapaz Esse tom é dele O tom dele Depois sobe com um sol menor O meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha pra correr Em todo canto Humildade A disciplina Dois Sermão Que mãe me deu Eu tenho a senha E meu cavalo já tá pronto E em cima da cela Eu mostro que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Tô por cá Peço a uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em casa a me esperar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá Com pessoal E a galera animada Quem gostar de comer água Tá em casa a me esperar Vai, 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 vai Eu tô perdido Nas curvas de uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha sina É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Do daqueiro Descão É minha sina É a força da natureza Eu tenho a senha E a certeza Eu vou Da conta de tutu Eu vou Eu vou Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal E a galera animada Quem gostar de comer água Tá em casa a me esperar Eu vou Eu vou Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal A galera animada Quem gostar de comer água Tá em casa a me esperar Aí já balança a corral Em nome disso é Rita do Pernambuco O nome dele é João Gomes Nome de Tão Sala do Ceará Esse é o goleiro diferente Mas eu tô perdido Mas eu tô perdido na escurrada De uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha ensino É minha ensino É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros Desse mundo É minha ensino É a força da natureza Tem a senha Certeza Vou dar conta disso Olha que eu vou Eu vou Esqueira Segunda-feira Com certeza Eu tô por cá Pessoal A galera animada Quem gostar de comer água Tá em casa a me esperar Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Mas eu sigo Segunda-feira Com certeza Eu tô por cá Com pessoal A galera animada Quem gostar de comer água Tá em casa a me esperar Vida de gado Agora falando de morena Tá soltando a moça As vezes que eu vi as suas fotos O que se volta É do meu peiro assim E eu volto Eu volto Eu volto atrás Da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu tenho que fazer Bate ter de volta Pra amar você Pra amar você Para de morena Vê como eu tô Você não se espera Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta O seu amor A hora que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha Bora ali Joga um esquina É isso que eu vou sentir Toda vez que eu vei as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer Assim que eu volto Eu volto Eu volto atrás Da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo Que eu tive que fazer Pra te ter de volta Pra amar você E pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Você não sente pena Pelo amor de Deus Vai, vai Você vai Olha aqui morena Vai, você vai Acredito a voz Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta É o marazinho Amanhã eu vou tomar uma grande Vendo essa live Quer agradecer O rolê vou botar pra beber Eu vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Hoje se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Chegou a minha vez de maltratar Sucesso Sucesso novo Você vai beber Você vai beber Vamos.